A dona Vera Lúcia ficou sem poder ligar a churrasqueira. A água do filtro, que deveria sair gelada, sai quente. Isso porque desde o temporal, que caiu há mais de 24 horas, a energia na casa da família está oscilando muito. Nem o ventilador não está funcionando, o ar-condicionado também não está funcionando, nada está funcionando aqui nessa casa. Dona Vera Lúcia já ligou várias vezes para a Enel, reclamando do problema, mas até agora nada. E ela está preocupada. Há dois meses, numa outra chuva, a máquina de lavar queimou. Chamei o técnico, o técnico me garantiu que foi queda de energia porque ela ficou funcionando. Quando eu voltei, ela não tinha terminado de concluir o serviço, o rapaz veio, trocou a placa e a máquina funcionou. E para evitar ter um novo prejuízo, a dona Vera Lúcia tirou os principais eletrodomésticos da casa da tomada, a geladeira, o forno, por exemplo. Agora, por outro lado, se a energia não voltar logo, ela vai ter um outro prejuízo com os alimentos perdidos. Olha só, as carnes, enfim, peixe, tudo isso já está descongelando e corre risco de perder. O advogado Caio César Mota explica que em casos como esse, a Enel pode ter que arcar com o prejuízo do cliente. O cidadão reclama após 90 dias da ocorrência do fato, isso caso venha a ter algum dano. E depois de reclamada, a companhia elétrica tem 10 dias para poder inspecionar o produto e dizer se a responsabilidade recai sobre ela ou não. Além de queda de energia, o temporal provocou estragos na cidade. A região sul de Goiânia foi a mais atingida. A ventania quebrou vidros de apartamentos no Jardim Goiás. Parte da parede de uma faculdade desabou. Um poste caiu no meio da avenida, no Jardim Goiás. Um carro foi atingido por uma árvore e outras duas caíram sobre um restaurante, no setor Pedro Ludovico. A cozinha e o salão ficaram danificados. O espaço iria receber um evento para mil pessoas no fim de semana. Um prejuízo de 60 mil reais. As árvores começaram a balançar, eu pedi para todo mundo sair e duas árvores caíram. O advogado caiu em cima da estrutura, danificou parte da estrutura, minha cozinha inteira. O advogado explica que nesses casos, a prefeitura também pode ser acionada por conta dos prejuízos. Neste caso, ele não pode alegar caso fortuito ou caso de força maior, vez que ele deveria trabalhar preventivamente para não existir o fato, para que não houvesse a ocorrência desse fato que tem trazido prejuízo ao cidadão. Então, vamos lá.